Fala seus papaficha, pra quem não me conhece eu sou o Bico Gamer e se você é novo aqui no canal seja muito bem-vindo, tem vídeo novo toda segunda, quarta e sexta-feira às 18 horas da noite, beleza? Galera, seguinte, saiu o novo Polpest do Rock'n'Roll, mano, então eu já completei aqui, deixei o taco no nível máximo e a gente vai testar os tacos do novo Polpest, beleza? O taco Heavy Metal e o taco Fera de Ferro, tá bom? Esse daqui é o taco pago, vamos lá, mano, vamos entrar aqui na mesa de Veneza Plates, mano, e vamos testar essa bagaça, certo? Quem quiser comprar o Polpest, mano, tá na promoção, Polpest e notas se você quiser comprar, o link vai estar na descrição do vídeo, beleza? ou no comentário fixado Bora lá, pegamos o Brother, mano, o Brother Andy Hood, vamos ver, mano Estados Unidos? Não, da Colômbia 286-555-555-1 Caramba, e desincronizade, mano E seguinte, galera, enquanto esse cara aqui joga, mano, se liga, eu vou por aqui do lado ou aqui, ou aqui, não sei, ou aqui em cima, mano Consegui pegar a taça de xandão, mano, de ouro, velho, com 50 tickets Eu vou mostrar aqui pra vocês, deve estar aqui já, certo? Eu fiz 4 mil, quase 5 mil pontos e o segundo lugar, mano, eu desmotivei o cara, tá ligado? Porque ele me alcançou, quando ele me alcançou eu despejei, acho que uns 30, 25 tickets por aí em cima, mano Joguei, 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 joguei Era, faltava umas 2 horas pro evento Aí consegui ganhar, certo? Vamos ver qual que é essa bagaça aqui Pan e pum, e não sei o que lá Mano, olha O jogo das listradas tá bom Só have um problem, mano Que é aquela bolinha amarela lá no canto A gente vai ter que dar um jeito de catar com a bagaça Vamos ver Pan, olha Já quase que eu complico o meu jogo aqui, ó O que que dá pra gente aprontar? Mano, eu vou ter que deixar essa bolinha roxinha Pra mim pegar depois Pra mim poder pegar a bolinha amarela, entendeu? Se não, no have, mano Não vou conseguir pegar Posso jogar aqui ou tento desbloquear agora Joga na manhãzinha do gato Ou desbloqueia ou deixa, tá ligado? Certinho Hum... Quase Quase Quando não é passeio, não erro, mano Mas a gente vai conseguir agora, ó Colocamos Mano, eu espero que o efeito funcione certinho, né? Que se não funcionar eu me lasquei Por favor, mano Trava, não fica atrás da preta Olha... Beleza É, galera Vai ser uma loucura, mano Vai ser uma loucura Mas É o que tem, tá ligado? Põe esse efeito aqui, ó Não muito efeito também Toma Hum... Ah Mano, por que, velho? Trava a bolinha dele pelo menos Mano, por que? Sempre que a gente dá pancada A gente vai de branca Não tinha o que fazer ali, mano Calma No Have Problems Mano, eu quero, mano Eu não tô nem vendo Eu quero uma meta de 299 likes Nesse vídeo Deixa o like zones, beleza? Que eu já comecei, mano Dando tudo errado aqui no bagulho O cara já mexeu na preta Essa daqui eu já perdi Galera Mano, eu tô com... Eu tenho... Tenho uma história pra contar pra vocês Ontem, mano Tô gravando um vídeo na quarta-feira, certo? Ontem, terça-feira Fui pra praia O que acontece, mano? Começou uma chuva Desgramenta No finalzinho da tarde Tá ligado? E, mano Na praia É vento forte, né? Aí chuva, mano Chuva Bem de frente, assim E... Olha, mano Esse cara podia jogar Mano Vai mais um pouquinho Cara Chuva, galera De frente E vento Pá Começou a doer tudo na minha cara Beleza, né? Aí na minha frente, assim Tinha uma galerinha Que era tipo um Um palco Tá ligado? Mano, você não tá ligado? A mulher Ela deixou o chapéu de palha dela voar, mano Putz E lá vai Eu nem conheço a mulher Nem conhecia Nem nada, mano Lá vai o bico Atrás do chapéu Sabe que o chapéu Filho da mãe Em vez dele cair Tipo, assim Olha Colocou certinho Em vez do chapéu cair assim Ele caiu de assim, mano Ele foi rolando, tá ligado? E batia vento Ele rolava Pegava no barranquinho Batia Pegava altura E voava, mano Eu corri, galera Eu acho que eu corri uns Uns 200 metros livre ali Mano, e o pior É que parece filme, galera Porque o chapéu Ele corria Eu correndo atrás E a galera Tudo indo embora Porque a praia Tava começando a chover E tal E o salva-vida Tudo mandando a galera sair, né? Porque é perigoso E eu correndo No meio de todo mundo Todo mundo indo assim E o chapéu vindo assim, ó E eu vindo atrás do chapéu Passava o chapéu Por baixo da perna da galera Ninguém segurava, mano Comecei a ficar semi-nervoso Ela falou Não, mano Alguém me ajuda Segura esse chapéu aí Pelo amor de Deus Aí, mano Demorou, galera Sem brincadeira Acho que foi a corrida Mais triste de todas Mas eu tava com vergonha Eu olhando assim A galera me vendo Correndo atrás do chapéu Que não era nem meu, cara Eu falei Não, Bico Algo errado não está certo Na tua vida Aí, tipo assim Quando eu corri atrás do chapéu, mano Eu tava correndo a favor do vento, né? Tipo, pra cá Aí, quando eu voltei, mano Contra o vento Nossa Aí que piorou a situação Por quê, né? Contra o vento O bagulho é louco, mano Eu tava correndo igual um louco Eu parecia que eu tava andando Em câmera lenta Tá ligado? Alguém aí já Provavelmente alguém já teve, né? Não é possível Alguém aí já teve Ou tem bicicleta de marcha, mano Você coloca na leve Na média Na pesada E pá Quem tem Ou quem teve Sabe que quanto mais leve a marcha É mais de boinha Você não se mata pra andar Mas também não sai do lugar, né? Então, mano Parecia que eu tava na marcha leve Não, parecia que eu tava na marcha pesada Só que andando Como se fosse na marcha leve Tá ligado? Mano, tava difícil de correr Eu corri e não saía do lugar, mano Eu tava retrospectivo Falei, bico Meu Deus, bico O que que você tá fazendo da vida, cara? Você correr atrás de chapéu Que nem é teu, seu louco Daí eu cheguei lá Beleza Catei Fui lá devolver pra mulher, né? A mulher veio assim Moço, tem como você devolver o chapéu pra mim? Tipo assim Eu não ia ficar com chapéu, né, mano? Chapéu fedido, mano Mas assim, né, galera? Pelo menos ela teve o senso de pensar Bom, se ele não quiser devolver Não tem problema, né? Menos mal Pelo menos ela pensou isso Ó, vou jogar aqui, ó Vou ter que descer Vem mais Mais, mais Ó, mano Have a problem Eu vou ter que fazer essa bolinha subir E descer certinho agora, ó Pã Calma Vou jogar aqui Deixa eu ver Pã, pã Ó Pouquinho aqui Sobe Desce Isso Não encosta Nossa Se essa bolinha encosta ali, mano Eu tava lascado Agora a gente vai matar essa bolinha preta Aqui, certo? Pã De boinho na lagoinha Pã Suavão Aqui mesmo, ó Toma Beleza Se você faz eu este branco aqui Eu ia ficar muito retrospectivo Você não tem noção Beleza Vamos ver aqui agora Vamos achar outro taco, mano O outro taco é o fera de ferro Tipo assim O taco heavy metal Beleza, mano Eu até achei que Tá ligado? Heavy metal Rock Pã Mas fera de ferro O que que tem a ver, mano? Vamos passar a bagaça aqui Ó, esse daqui é o taco de graça Beleza? Que pra você deixar no nível máximo Você tem que pagar, né? Por que que esses tacos, mano? É sempre banguela ali pelo meio, né? Nunca tem mira e nem giro Diferencia, menino Deixa com pouca Pouca força e bastante mira Sei lá, mano Sempre a mesma coisa Agora vamos jogar com esse taco banguela Aqui em Veneza, mano Bora Eu coloquei pra usar? Acho que eu coloquei, né? Taco fera de ferro Por que fera de ferro? Não sei, mano Temos aqui o Ansari O Said Parabéns, Felipe Você tá com É indiano Ou é indonésia Da Índia Sabia Galera Rapidex Enquanto esse cara joga, mano Torne-se membro do canal 1,99 por mês Você vai ter selo E emote personalizado Pra comentar aqui no canal Você vai ter vídeo exclusivo De dicas De efeito Planejamento de jogo Tabela E eu tô fazendo uma sériezinha Somente para os membros, mano De falido a milionário Então torne-se membro 1,99 por mês Além de você ter acesso, mano A vídeos exclusivos Você vai estar apoiando E me motivando A gravar vídeos Cada vez mais pra vocês Beleza? Então 1,99 por mês O link tá na descrição do vídeo Ou no comentário fixado Fechou? Bora lá pro videozinho, mano É isso O cara deu uma tacada inicial Master Blaster Essa daqui eu já perdi Apesar que Tem a vermelhinha ali Que tá meio zoada Tá ligado? O bagulho não tá tão bagulho Assim no bagulho, mano Será que eu tenho que Sempre perder uma Pra ganhar uma Perder uma Pra ganhar uma Perder uma Pra ganhar uma Para com isso, Miriqui Deixa eu ganhar, mano Nossa Eu joguei forte pra bolinha Não grudar na outra bolinha A bolinha grudou na bolinha Colinha, mano Ó Toma Ah, mano É muito azar Eu vou jogar mais uma Com taco ferro de fera Fera, mano Tá ligado? Porque não foi justo Isso daqui, mano Não Miniclip Eu exijo, mano Que você Pare de me trancar Sem motivo Não tinha como, mano Não tinha como Beleza Vamos jogar mais uma aqui Agora o bagulho vai ser louco Agora Eu que começo Eu acho Entendeu? Bom O cara começou a primeira Ganhou A segunda Eu comecei Ganhei A terceira O cara começou E perdeu Agora Que empan Pai Pum Tá ligado? Sou eu, mano Ixi, mano Eu não tô com o taco Da parada, velho Pensei que eu tava Ué Ah, não vou conseguir Achar esse taco Agora Calma Vamos jogar essa partidinha aqui Daí nós Acho o taco Eu pensei que eu tava Com o taco Fera da parada Nossa Bico Gamer Você tá dormindo Mesmo, mano Eu tinha colocado Pra escolher o bagulho Né Beleza Sussi Agora, meus irmãos Essa bolinha Laranjadinha Ela não passa lá em cima Então Have a problem Lá Tá ligado? Vamos catar Essa daqui Com esse efeitinho Isso Boa Então Como que eu vou catar Essa bolinha ali, cara Essa bolinha laranjada Ela só cai Aqui nessa caçapa Tá ligado? Então Vou pôr esse efeitinho aqui Que daí, mano Se pã A bolinha branca sobe Isso Nossa Bico Você tá jogando Com o taco Heavy Metal São os poderes de Grey Skulls Os poderes de Grey Skulls Estão com você Bico Beleza, mano Agora a gente joga aqui Só dá uma travadinha De leves De leves Porque senão, mano O bagulho é louco Tá ligado? Mano Eu tô retrospectivamente Retrospectivo com a miniclip Não Não pode uma coisa dessa, mano Calma Bico Joga na manha Vem na manha A bolinha vai seguir Vem, vem Para, para Vem Vem Agora Agora Ah, mano Eu tô retrospectivo com vocês também, galera Vocês, ó Tem que deixar o like, mano Porque falaram aí Eu cortei a barba, mano Falaram que eu tomei formol Tá ligado? Falaram que eu Mano Sem barba, mano Eu parece Que tem uma cara de rato Então Tô retrospectivo com vocês, mano Eu não sei se eu levo isso como um elogio Ou como um deselogio Tá ligado? Agora vamos catar o taco fera Da fera, mano Porque eu pensei que eu tinha pego E eu não peguei Cadê? Boa, galera Consegui achar essa bagaça aqui 50 mil anos depois Bora lá Agora sim Taco fera de ferro Usando, mano Bico, você é muito bobalhão, mano Quase Mano, como que você Colocou o taco para usar E não viu o taco Que não estava para usar, mano Beleza Ilhan Vatal Ou Ilhan Atal Não sei, mano O que vocês acharam do tema Desse Poupés, mano? Legal? Sim ou não? Vocês viram que Tá com um novo tema Oito bolas Pou agora O tema de fogo ali por baixo Pai, pão e não sei o que O que vocês acharam, mano? Ó, beleza Putz, mano O que tá me salvando nesse jogo aqui É aquela bolinha azul É essa, né? Mas no caso ele vai escolher as lisas Oxi Beleza, né? Ele escolheu as bolinhas lisas Susse Então a preta passa na direita Aqui embaixo Certo? Aí mesmo ele vai catar essa bolinha amarela Tomara, mano Que ele não consiga ajeitar Para catar a preta Senão Já é Elvis Presley Tá ligado? Não vou ter nem chance, mano Aí é triste demais Vai, mano Joga o bagulho Ó, pão Jogou na manha Provavelmente ele vai deixar A marronzinha por último Vai jogar ali no meio No bagulho da parada Certo? É pra ficar trancado Entendeu? Se ele não ficar trancado Ele vai fazer uma tabela Bem distorcida, mano E ó É pra dar tudo errado, mano A branca vai bater na roxa Que vai bater em tudo ali Mano Eu tô retrospectivo Miniclipe Você não vai deixar acontecer coisa Que não pode aí, né, mano Ó Ó Ó Ó Ó Ó Mano Eu sou muito azarado Eu falo, mano Se eu não começar, mano Eu começando Eu já perco Imagina se eu não começo Ah, mano Qual que é a probabilidade Se eu faço um bagulho daquele Dá tudo errado Ó A branca bate na roxa Que bate na preta Que a branca vai de branca E a preta vai de preta Entendeu, mano Mas Como não sou eu, né Como é os caras Então Vamos dar essa tacada aqui, mano Que eu tô retrospectivo O taco não tem mira Não tem força Não tem nada, ó Beleza Ó Beleza, mano Sousse Aqui, ó Jogo das Ixi Ó Tem a vermelhinha E a marronzinha Que tá ruim Lá no cantinho esquerdo lá E tem essa daqui Se eu catar aqui Eu abro o jogo pro cara Entendeu Por quê? Porque o jogo vai ficar aberto Tá ligado? Isso Só que se eu não jogar aqui Eu não tenho opciones, mano Eu não tenho nenhuma opção De jogar Eu tenho que catar as bolinhas lisas Entendeu, cara? Aí complica a minha vida, ó Vamos pôr efeito Pra bolinha descer, então Desce, bolinha Isso Boa Eu vou ter que Mano, eu vou ter que De alguma forma Muito Não sei como aqui Tentar tirar essa bolinha Laranjada do cara Dali, entendeu? Primeiro eu tenho que Desbloquear a marronzinha Lá Tá ligado? Ó Vamos tentar desbloquear aqui Boa, mano Não desbloqueou, né? Então o que que a gente faz? Trancou a bolinha amarela dele Mano, vamos fazer o seguinte E eu vou passar a vez Pra esse cara aqui Tá ligado? Que eu tô retrospectivo, mano Coloca esse efeito aqui, ó Vou tentar deixar atrás da vermelha Tomara que dê certo, né? Ó Beleza Mano, deixa, mano Deixa Deixa que eu já, mano Depois daquela partida ali Que aconteceu agora, mano Fiquei retrotetivo, mano Ai, mano Jogar com esse estaco do pés aqui, mano Nunca foi muito bom Ainda mais jogando Opa Opa Beleza, mano Beleza Suse Só que assim Se ele jogar bem fraco Com o efeito pra trás Ainda eu acho que passa Ou ele vai catar na esquerdona Lá embaixo, entendeu? Mano Esse taco fera De ferro aqui, mano Não deu sorte, mano Não, não é possível Que esse cara vai acertar Essa bagaça Será, velho? Ó A bolinha branca Vai bater na borda embaixo E vai vir de encontro Com a preta De cima pra baixo De baixo pra cima Ó, ó, ó Mano, tô ligado E ele ia acertar, mano O bagulho ia certinho Esse cara aqui é um gênio Um master blaster Dos ninjas Mano Esse cara aqui É muito bom, mano Só que Ainda bem que a miniclip Estava trabalhando A nosso favor, né? Toma aí Beleza Agora a gente vai catar A preta aqui Essa mesma caçapa Que a gente vai catar A laranjadinha E a azul Beleza? Vamos pôr esse efeito aqui, ó Que eu quero que a bolinha desça Depois de bater no bagulho Olha, mano Ó Se ela ficasse ali Entre a caçapa E o bagulho Mano, eu ia ficar Retrospectivamente Retrospectivo Feitinho aqui, sapá Tá aquela travadinha Master blaster Certo? E finalizamos Então, mano Mano, quando eu não começo Eu perco Tipo assim Quando eu começo E erro, mano Mesmo assim Por algum motivo Eu consigo, né? Ó, pan Mano Tô com medo de branca Lá em cima, ó Ainda bem que eu não fui de branca Galera Esse foi o videozinho Espero que vocês tenham curtido Mano, vou estar deixando Dois vídeos aqui pra vocês O vídeo de cima É o vídeo anterior Assista Que tá show de bola, beleza? E o videozinho de baixo, mano Se você quiser continuar Maratonando o canal Assista Que você não vai se arrepender E vai se divertir bastante Tá bom? Um grande abraço A todos vocês Seus bicudão E até o próximo videozinho Fui Seus papaficha Tchau 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 Tchau